E aí pessoal, só de boa Vídeozinho na night Frio da porra Tá gravando? Tá gravando Só pra ajudar o resfriador a atacar melhor Tava em casa sem o que fazer Deu vontade de andar de moto Então a gente tem que matar vontade Não se pode passar vontade de nada nessa vida Só se não pudesse mesmo, né? Se não tivesse aquele jeito Mas tem jeito, então a gente vai Vamos só parar no poço rapidão Falar um oi pros mano ali Vamos É... Bota a gasolina e vamos dar um rolezinho Passado na Europa E vamos ver no que dá, né? Frio do cacete aqui em São Paulo Cê é doco Tava um calor da porra esses dias Agora tá um frio de rachar a cuca Muito obrigado a todo mundo que pode comparecer ontem no Hangout Fiz um Hangout ontem sem avisar Ainda deu 200 pessoas quase Faltou 5 pessoas quase pra 200 Mesmo sem avisar ainda deu gente pra caramba Cê é louco Nas vezes que eu avisei Pela que meu canal era menor, né? Mas... Deu bem menos gente Dessa vez foi surpresa assim Mas chegou gente pra caramba Eu falei caramba E aí é nóis Já passamos do colete dos 40 mil inscritos no canal Vamos ter que parar aqui o vídeo porque... E aí é mais... E aí é Beleza? E aí seu Oscar Tudo certo? E aí E aí E aí É aí E aí Arranci Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Avenida Europa. Passar ali pra ver se tem alguma coisa lá. É bom que a câmera não pega essas coisas. Ah, e voltei. É vindo tanto aqui, já vai lá pra cima. Você é louco. Esqueci de limpar a viseira. Tem digital até do meu ancestral. Devagar, eu tenho que ir devagar. Devagar, porque o bagulho é louco. Ah, darzinho. Não me pega, lero, lero. Meu, tá frio pra cacete. Você é louco. Venidos da Europa. Vamos passar lá pra ver se tem alguma coisinha por lá. Olha, uma câmera na cabeça. Tchau. 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 Com gás intestinais. Mais conhecido como o quê? Comentem aí. Vamos entrar aqui na rua dos meus amigos aí, dos travecos. Tchau. Calma, filha. Sobe não, tipo. Eita, frio. Olha os travecos. Meu, os travecos que eu perdoe um frio dentro. Isso é louco. Bota a roupa, fela da puta. Ai, filha do inferno. Ai, eu tô ficando resfriado aí, andando um frio desse. Pedi pra ficar ruim, né? Vai entender. Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? O feio com dinheiro bonitinho que não tem. Tu quer quem? Ondulações, ondulações. Gasparzinho, eu tô rasgando a sua irmã. Rolê solitário na night. Você me ligou, cara, essa porra de esfaró aqui. Isso não funciona. Nunca que eu tô passando aqui, funciona essa porra. Entrou no túnel e faz o quê? Abre a lavezeira. Só adotando pra achar a vezeira, que ela não toma multa. Eita, freu. Esfaró que demora pra cacete. Chega a dar um tremido ali que agora. Preg, preg. Deve ter algum viado ali no posto, aposto. Vou passar direto lá na frente e vou prestar atenção no celular, que o celular vai começar a vibrar. Aposto. Volte mais bonito. Come. Voltei mais bonito. Cruze brago. Acho que quem tava ali era o Klaus. Parecia gordinho. Porchão. Eita, porche bonita porra. Vamos parar aqui e fazer o retorno. Olha só essa loja aqui. Pra quem gosta de Lamborghini, tipo eu. Valeu três milhões de reais, vai. Vai brincando. Lamborghini Aventador. Foda, 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 foda. Bom, aí é pra terminar o vídeo com foda, né? Lindo demais. Cê é louco? E aí, tio, tá colando minha caroa por quê? Quer fazer um rachinho? Vamos ver se tem um baita loja ali com o moto. Vou ligar pro mano, Otávio. Sabe, Otávio? Mano da MV Agusta. Tentaram roubar ele de novo. É, foda. Nossa, reduzida não tem preço, tio. Cê é louco. A outra Lamborghini ali. Só que ele é o Galhardo. É, o Nari já tá fazendo torneirinha já. Ah, e é isso aí pessoal. Desligar por aqui. Valeu, abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.